Agora, a Cristina Oliveira Souza. Oi, Cristina. Abre o seu áudio, por favor, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, professora, é que eu estava fora um pouco da aula, agora que eu estou voltando de novo, para me continuar, né? Para continuar mesmo. Porque estava muito difícil de eu poder estar estudando, estar na correria. E, assim, eu tenho uma cliente que ela tem muita retenção de líquido, ela fica as pernas, o braço, linchada. Aí eu queria saber que pontos que eu posso estar trabalhando nela para ajudar ela nessa retenção de líquido. Porque, às vezes, ela tem que tomar remédio para poder ir ao banheiro, fazer xixi para poder linchar. Claro, que ela respondeu. E ela já fez o exame e não dá nada. Que bom, que bom que não dá nada. Nós somos os terapeutas do nada, né? Terapeutas do nada em ação. Então, vamos lá. Uau. Então, parte circulatória, ela está bem? Não tem problema de varizes, risco de trombose, nada? Não, mas a parte dela é bem inchada. Tem que encher muito. Ela já fez algum exame circulatório e tal, para identificar alguma coisa? A gente já fez. Eu que sei, ela fez. Já fiz vários exames. De coração, de saúde, tudo, mas não dá nada. Não dá nada. Essa cliente sua, ela é uma cliente muito resistente? Ela guarda muitas coisas para ela? É, ela cuida a família, da mãe, do pai, de todo mundo. Ela é muito centralizadora? Isso. Ela é muito galinha? Como assim, galinha? Ela é muito mãe, galinha? Protetora. O pai e a mãe são separadas, ela cuida do pai, cuida da mãe, cuida da família, da casa. Ela precisa centralizar as coisas para ela poder tomar conta. Está retendo. Então, ela retém. Então, o corpo pode ser isso. Não vou ficar ratificando isso. Mas, está caminhando para que uma pessoa que, não sei se por ela já ter essa natureza de reter as coisas, ou a vida fez com que ela mudasse o seu comportamento e começasse a aprender as coisas. E assim, ela não consegue liberar e ela começa a aprender demais. Ela toma água ou não? Pouquinho ou montão? Ou não toma nada? Toma, mas não toma muito, não. Essa pessoa é muito próxima de você? Oi? Essa pessoa é muito próxima de você? É. Então, observar o dia a dia. Se ela não toma água, né? Precisa tomar água. E emocionalmente, ela é mandona ou ela é mansinha? Boazinha ou é mandona? Ela é meio estressada. Oi? Ela é meio estressada, aquela mina na correria. Meio? Você está sendo econômica ou ela é... Ela é bem estressada. Pessoal, estão percebendo o que eu estou fazendo com a Cristina? Eu estou desconstruindo. Eu quero chegar no ponto. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o beabá. O beabá é estudar o cliente. Pada aqui, pada aqui. É a base do nosso trabalho. Estudar para saber o que fazer. Então, o que eu faria com essa cliente? Protocolo geral. Enquanto eu já peguei as informações preliminares, não tem contraindicação, vou fazer a massagem. Vou fazendo a massagem no pé, fazendo o protocolo geral e vou conversando. Na minha cabeça vai passando um filme. E vou fazendo. Daqui a pouco a terapia acaba. Vou perguntar. Você está bem? Gostou? Não gostou? Melhorou? Quanto você acha que você melhorou? Ah, melhorei tanto. Ah, beleza. Quer voltar semana que vem? Eu jogo com o cliente. Eu quero te ajudar, mas eu quero saber se você quer voltar. Ah, eu quero. Semana que vem, volta. Ah, como que passou a semana? Ah, já dormi melhor. A dor de cabeça que eu tinha. Ela tem dor de cabeça? Tem dor de cabeça. Ela falou que eu tive muita dor no corpo. Isso. Está vendo? Eu conversei com a Cristina no começo também, para a gente combinar e falar tudo isso. Ela fica bem inchada, assim, fora do normal mesmo. Bem inchada. Está vendo? Então, esse inchamento, esta retenção de líquido, ela é causa ou ela é efeito de alguma coisa? É efeito. É efeito. Não é só ser causa ou ser efeito, mas ajudar ou ser efeito. Isso. Então, é efeito de alguma coisa. Se eu for ficar cuidando do efeito, eu nunca vou efetivamente ajudar o cliente. Eu vou ficar sendo sempre um paliativo. Vocês querem ser paliativo ou querem ajudar efetivamente o cliente? Ajudar. Ajudar. Então, tem que estudar o cliente. Então, o que gera tanta dor de cabeça? Tanta irritabilidade? Tanta contrariedade? Quem falou fogo no fígado aí? Eu, quem? Falou bem baixinho. Quem é eu que está com medo aí de eu puxar a orelha? Eu, Ana. Eu, Ana. Então, parabéns, Ana. Pode ser o fogo do fígado aí. Ele está bagunçando geral. Enquanto não controlar o fogo do fígado, vai ficar aquela fábrica de desconforto no corpo. Que um dos desconfortos é a retenção do líquido, a enxaqueca. Mas a gente também tem insônia. E ela não toma água, né? Isso. Porque o nosso corpo é sábio. Se você toma pouca água, ele vai reservar essa água para os órgãos e vísceras. Então, o que ela precisa fazer? Tomar mais água para hidratar o corpo internamente e eliminar aquilo que ele não precisa. Então, lembra que o professor fala? 50% do terapeuta, 50% do cliente. Ela tem que fazer a parte dela. E aí, eu aproveitei e anotei aqui. Obrigado, Darcy. Dar um recatinho, né? É estranho chamar ela de filme. Nossa, como ele diz que chamar ela de filme. Porque a retenção de líquido não é só líquido. Tem as toxinas do corpo. Está retendo toxina. Essa toxina está devolvendo para o corpo o veneno. Está devolvendo enxaqueca. Está devolvendo um monte de coisa. Fica no processo de uso no corpo. Tem pessoas que têm muita dificuldade, igual o senhor falou, né? Uma ideia que a gente pode estar falando é do reloginho, né? De colocar o relógio para despertar de uma em uma hora para estar tomando a água, né? Esse é um método que eu uso, né? Quando eu adoeci do intestino, era esse reloginho que eu uso. De uma em uma hora, ele aciona e eu tomo 250 ml de água. Tá bom. Professor, posso falar? Pode, Rosalina. Diga. Eu queria ver com o professor algumas questões, mas são rápidas. Primeiro, eu tenho esse problema aqui, nas dores das mãos também, que são esses dois dedos aqui que doem. Muitas dores. E eu fiz muito exame e os médicos só disseram que era hernia de disco. E aí eu, no pé, era hernia de disco. É, os médicos falaram que era hernia de disco. Pode ser também, que eu tenho duas aqui, né? Foi a única coisa que a ressonância mais hipnética constou, porque eu tive uma dor muito grande nesse braço, que eu tive que tomar a morfina pra passar. E não passava, não tinha o que procurava. E eu fiz todo o tempo de exame e também não deu nada. E a única coisa que eu consegui foi que era hernia de disco, na ressonância magnética, né? Foi o exame mais completo. Aí eu comecei a ter cuidado, né? O médico falou que eu não posso pegar peso de 5 quilos. E aí eu vim, há algum tempo já com essas dores, vai, tomo torcilates, alguma coisa assim, pra passar um pouco a dor, que não pego peso. Aí a reflexologia, assim, me chamou bastante atenção. Comecei a assistir aquela semana do professor, daí eu peguei o curso. Mas, assim, eu, quando... A minha filha tinha dois anos, hoje ela tá com 35. Um conhecido meu lá de Maringá veio aqui e queria me dar esse curso. Os dedos, fazer massagem nos dedos e tal. Então, há muito tempo, né? Eu já ouvia falar desse tratamento. Só que, na época, eu não pude fazer. Na época, eu era manicúria, falou que ia ser muito bom. Aí, agora, me chamou bastante atenção. Porque eu também trabalho com aquelas palmilhas com pontos magnéticos, sabe? Pulseira magnética. Eu gosto muito dessa área. Sim. E aí eu comecei a fazer em mim essas massagens no pé. Só que aqui no pé, na parte aqui que chega na mão, né? Aí, assim, no início eu não sentia dores no direito, no esquerdo um pouquinho, né? Aí, eu sinto mais dores subindo aqui. Por exemplo, aqui é o ponto. Aí, aqui, né? No pé, lá no pé. Isso. Bem no ponto aqui, parece que tem um ossinho saltado um pouquinho. Aí, sobe. Essa parte aqui tem uma linha dolorida, né? Aí, eu começo a fazer. E, como também eu tenho muitas dores assim, não aguento muito tempo, eu faço com o pé, como o professor falou ali, né? Eu faço as massagens nos meus pés, nos meus pés mesmo. Eu uso as mãos. O pé, no pé eu tenho mais força do que nas mãos. Então, nas mãos eu não tenho muita força pra fazer. Porque agora eu pedi um apontador, né? Então, eu faço no meu pé mesmo, né? Uso também ali, no caso, aqui onde eu trabalho, tem um cortezinho que eu coloco. Vamos tentar ser mais breve, querida, pra gente poder encaminhar. Se tá melhor, tá gostando, como tu tá? Esse ponto que eu faço aqui, subo aqui, tá certo? Aqui, é em cima? Se você sentiu uma sensibilidade, uma dor na região, é porque ela tá precisando, tá? Ela tá precisando. Todo lugar que você apalpa e dói, é porque precisa de um carinho, precisa ser trabalhado. Aí, a pergunta que eu faço, você melhorou de um a dez, quanto? A uns oitenta. Ou oito. Isso, oitenta por cento. Isso é bom? Por que ele tá no volta? Isso. Isso é bom pra você? Pra mim, tá sendo ótimo. Então, é isso que importa. Simples, prático e objetivo. Eu pedi o mapa agora pra estudar um pouco mais também, né? Pra entender mais. Uhum. Tá. Carlos no pé, professor. Aqueles olhos de peixe que fala. Seu cliente tem muito olho de peixe, é tudo. Então, segura. Olho de peixe, se o cliente tem olho de peixe, você não mexe. Ele tem que ir pro podólogo, tratar olho de peixe. Vilma, o cliente tem muito olho de peixe. Fazer o quê? Então, olho de peixe, ele é viral, né? É um vírus, é o papiloma vírus. Não pode mexer. Tem que tratar, vai num podólogo, vai num dermatologista. O cliente vai se cuidar pra depois voltar, porque senão você vai pegar nas suas mãos. E, além de tudo, dói muito ao massagear. Ela não aguenta nem andar direito, né? Assim, mas ela fez cirurgia já, tudo. Então, aí tem que ver com o médico, né? Ela não tem mais olho de peixe, é isso? Então, agora, no momento, eu não sei o que ela fez, né? Eu nem fiz, eu não fiz massagem nela ainda, nada, né? Porque eu queria saber primeiro se pode ou não o que fazer, porque ela tem, né? Esses olhos de peixe, já fez cirurgia, mas ela ainda anda. Tá, se o olho de peixe está presente, se ele existe, como a Vilma falou, não mexe. É coisa de podólogo ou dermatologista, quem é o responsável pra cuidar disso daí. Muito legal. Mas se fizer cirurgia igual fez, se tiver e sarou, pode. Tá, se sarou, é normal, tá bom? A última pergunta aqui, Érica, boa noite, diga. Boa noite, boa noite, Vilma, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Aqui, professor, eu tenho, nesse ouvido, eu tenho aquele tipo grilo, fica... Mas é uma chatice na hora de dormir. É. Uma amiga minha, parece que eles a combinam, sabe? Chama todo mundo, tem um forró no meu ouvido. É uma insulite adesiva. Se eu já ouviu falar disso, é uma dor no ombro, assim, que tem que até operar, como é isso? Eu conseguiria tratar isso também, professor? Então. Duas perguntas importantes. Nossa. É a última, né? Então, trabalha no ombro. Vai lá, faz o trabalho no ombro, né? Faz a massagem no ponto do ombro. Pode ter grandes alívios. E por que que tá com essa dor? Por que que o ombro dói desse jeito? Qual é a emoção do cliente? Qual é o nível de contrariedade desse cliente? É, pra dizer a verdade, teve uma junção de perda, né? Perdeu a mãe. Então, segura, segura. Agora eu vou ser breve, tá? Vou ser breve. Então, tem um certo peso aí. Um certo peso. Precisa trabalhar a essência do ser. Precisa trabalhar a parte emocional. Senão eu vou de novo, como eu comentei. Eu vou ficar trabalhando o efeito. Trabalhar o efeito não é o propósito meu. O propósito meu é trabalhar a causa. Entendi. E essa banda aqui no meu ouvido? Então, a banda, o que que você não tá querendo ouvir, Érica? Ai, assim, um monte de grilo no meu ouvido. Fico clico, clico, clico. Bom, vou fazer a pergunta pra você. Vou fazer de novo a pergunta pra você. O que é que você não quer ouvir, Érica? Ah, professor, sei lá. Não consegui não. Alguém entendeu a pergunta que eu fiz pra ela? Sim. Sim, eu entendi. Érica, de novo. O que é que você não quer ouvir, Érica? Sim, professor. Então, vou simplificar pra você. Tem coisas que te deixam muito contrariada? Ah, tem. Então, de novo, Érica. Érica, escuta. O que é que você não quer ouvir, Érica? As coisas que te deixam... Não, não é o grilo. O grilo é efeito, ele não é causa. A Érica não quer ouvir as coisas que o mundo tá falando. Pode ser isso. Não tô dizendo que é isso. Pode ser isso. Por eu ficar tão contrariado, que eu não quero ouvir, não quero saber, eu começo a afetar meu sistema auditivo. Por quê? Porque eu tô dizendo que eu não quero ouvir. Se eu não quero ouvir, a minha cabeça, meu cérebro vai dar um jeito de eu não ouvir. Você não vai amanhecer amanhã surda. Eu tô falando assim porque é aula, tá? Mas você vai adaptar isso ao seu cliente. Você não vai amanhecer amanhã surda. A surdez, ela vai acontecer ao longo do período da sua vida. Quanto mais eu não quero ouvir, quanto mais eu vou acelerar esse processo. Ah, então eu preciso ouvir o que o mundo tá dizendo. Eu preciso aceitar o contraditório. Ah, tá. Ah, então você quer ouvir? Sim, eu quero ouvir. Ah, então se você quer ouvir, a tendência da dor é ir embora. Faz sentido pra você? É, professor. Sim ou não? Não vai falar que faz sentido só pra me agradar. Sim ou não? É que se tratando da pessoa que diz certas coisas, realmente a gente não quer ouvir. Entendeu? Porque machuca. Isso. Faz sentido o que eu falei pra ela ou não? Faz muito sentido. Quanto tempo eu precisei pra decifrar a Érica? Pouco tempo. Pouco tempo. Ou seja, aprenda a ouvir o seu cliente. Estude o seu cliente. Regra básica. A partir daí você monta o protocolo. Tá bom? Érica, eu vou passar a palavra pra outra pessoa, tá? Tá, obrigado por tudo, tá, professor? Obrigado a você. Deixa eu passar a última palavra aqui, então, pra Lourdes, né? Se a Carmen conseguir falar, diga, Lourdes. Professor, eu queria só falar um... É rapidinho. Eu atendi uma cliente semana passada e ela fez as massagens, doeu toda a parte do pé. Ela disse que tava doendo tudo. Aí eu fiz a massagem, ela saiu toda feliz, tava super bem. Aí ela voltou hoje. Aí eu fiz toda a massagem certinho, ela não sentiu nenhuma dor no pé. Mas quando eu cheguei na parte do tornozelo, nossa, ela doeu bastante. E eu ouvi uma... Aí falando também sobre essa parte do tornozelo. Aí eu lembrei dessa cliente de hoje. Entendi. E eu peguei e ela falou assim, ah, eu tenho esporão. E o médico já falou, mas eu tô nada, não resolveu. Ah, então quem sabe se você resolve pra mim. Eu falei, não sei se essa parte do esporão... Então, dentro do curso, dá uma revisada no curso. Lá no curso tem a aula sobre esporão. Dá uma olhadinha lá. Então, dá uma revisada lá. Então, a respeito de luvas, eu não trabalho de luvas. Se eu precisar usar luvas, é porque o pé do cliente não tá... O pé do cliente tá machucado. E se o pé do cliente tá machucado, eu... Tá na contraindicação que eu não faço massagem e não recomendo que faça massagem no pé machucado. Mas eu agradeço muito e amanhã é o meu primeiro dia no campo de batalha. Uau! Parabéns, parabéns. Já estou com a minha malhinha pronta, não esqueci nada. Tudo direitinho. Toalhinha, creminho, álcool gel, álcool 70, tudo direitinho. Maravilhoso. Máscara. Porque até então... Máscara, não. Tudo direitinho. Já tá na bolsa e tudo. É porque até então eu só faço no pessoal de casa. Que eu não tinha coragem de ir pro campo. Mas amanhã eu tenho dois campos de batalha. Yes, parabéns. Eu não falo muito porque eu não sei mexer nessas coisas. De internet, dessas coisas. Não falo que sabe. Já tá aqui? Já tá aqui, já tá aprendendo. É no campo de batalha que eu já aprendo. Hoje eu falei uma coisa aqui comigo mesmo, o senhor ouviu. Eu falei, então ele está me ouvindo. Porque as outras vezes, como eu não sei se está me ouvindo, eu fico quietinha. O seu nome não tá parecido. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria do Chá. Legal. Eu só preciso agradecer muito, muito mesmo. Eu já estou no campo de batalha. Já estou atendendo. Já atendi várias vezes. A mesma cliente. Ainda estou fazendo algumas cortesias. Mas eu estou, assim, muito feliz. Muito mesmo. Só tenho que agradecer. Vou fazer novamente, se possível. Estou, assim, dentro do YouTube, comendo o YouTube. Eu posso ter um tempinho, uma folguinha. Os meus clientes chegam e falam assim pro meu marido. Ela não tá? Ele fala, não, ela tá lá dentro estudando. Eu tempinho entre um cliente e a outra. Eu vejo uma aula. Que legal, que legal. Eu tô, assim, muito satisfeita. Muito mesmo. Aquela minha cliente de 40 anos de fibromialgia, ela tá tendo, assim, algumas recaídas. Mas ela é desobediente. Ela tem consciência porque ela assiste as suas aulas no YouTube. Ela assiste as aulas no YouTube e arruma cliente pra mim. Ela falou, ó, eu vou fazer só assim. Eu vou fazer só assim. Mas a Aurecie sabe fazer certinho. Ela só tá me ajudando. Então, tipo assim, sabe? Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Até coloquei algumas coisas no grupo. E isso só tem acrescentado na minha vida. Eu tô, assim, porque eu sou manicure, né? De cura e faço depilação. E no meu próprio ambiente de trabalho, eu já tô fazendo também. Já adaptei a minha sala. Já aumentei. Já fiz tudo certinho. Maravilha. Então, eu tô, assim, bem feliz mesmo. E os resultados estão sendo excelentes. Que bom. E uma coisa, assim, que me chamou muita atenção essa semana é que quando o senhor falava, assim, ó, existe cliente que vai chorar. Eu imaginava que era uma mulher que ia chorar comigo. Daí tem o senhorzinho lá de 84 anos, que ele é o dono do prédio onde a gente trabalha, né? Ele é o locatário do prédio. E ele conversou com meu marido. Meu marido comentou com ele. Ele marcou. Porque ele já sabe o que é reflexologia. E ele chorou, sabe? Assim, sem muita conversa. Foi a massagem, assim, a reflexologia, no ato da reflexologia, ele chorou, assim. Então, eu falei, nossa, eu achei que eu ia pegar uma mulher depressiva que ia chorar, né? E não um homem. Nossa, isso me emocionou muito, assim, me fez feliz. Falei, nossa, eu tô indo pro caminho certo, com certeza. Que bom. Fantástico. Então, eu tô, assim, tô bem realizada. Eu coloquei lá, acho que no Instagram, eu tô realizada. Uau. Tô me realizando. Que bom. Porque a reflexologia era uma coisa, assim, que já vinha na minha mente há muitos anos. E eu não sabia por onde começar. Eu não sabia por onde começar a estudar. Porque, como eu tenho salão, então, sábado, domingo, sexta e sábado, é muito apurado. Todos os cursos, geralmente, é sábado, domingo e segunda. É em outra cidade, muito longe. Então, não tinha como. Não tinha como ser. E eu passeando pelo Facebook, como diz as minhas, alguém já comentou aí. Eu passeando, eu te encontrei. E eu acho que foi o melhor encontro que eu tive até hoje. Que bom. Eu fico muito feliz. Obrigado. Foi muito bom. Muito bom. Deixa eu... Eu tenho postado muita coisa boa, mas é o que realmente está acontecendo, entendeu? Tá, jóia. Obrigado. Deixa eu ver se a Lúcia quer falar alguma coisinha. A Lúcia, mãe do Murilo. Agradecer, professor. Muita gratidão. Muito obrigada por tudo. Obrigado. Obrigado a você por tudo. Eu também quero agradecer. Murilo, vem falar hoje o pessoal. Vem, Murilo, falar um oi. A gente teve um... Vem falar um oi. Ó, professor, tem um oi pra você. A gente teve um contato especial ontem. Eu com a... Oi, Murilo. Que legal. Oi. Bacana. Ontem nós fizemos uma terapia online, né? Com o Murilo e com a Lúcia. E a gente conhece bastante e tal. E foi muito legal. Foi muito importante pra mim conhecer vocês. Pra nós também, professor. Pra nós também. E online que nós fizemos. Oi, Murilo. Oi. Oi, Murilo. Oi. Tudo bem? Tudo bem? O instinto realizado em vocês.